Uma saudade de alguém desde a casa, satisfazer o vosso ego e satisfazer a vossa felicidade. Quero ver o valor e uma salva, vamos aí, pra banda! A você tem um para o rino assuntos muito livre deles. A você tem uma olhão frisasse, muito que fique longe Malec flirting com água, a você tem um para dentro, se com alguma pesquisa? A você tem um para dentro! E aí, jovem. E aí, eu vou te convocar, sencilla, eu vou te convocar, amor, amor, te convocar. E aí, eu vou te convocar. E aí, eu vou te convocar. É pra aqui, lembra? Obrigado por ser um xerinto, hein? Obrigado por ser um xerinto. Muito obrigado, boa continuação para vocês, nós terminamos por aqui, fica para a próxima sexta 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 sexta-se組.